Fala galera, tudo bem? Pedrão Sanfoneiro do curso Aula de Sanfona.com, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, antes de eu começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, dê seu like, que é muito importante, ative o sininho para notificações, que é aqui do ladinho aqui, ó, que você receberá sempre as notificações quando sai vídeo aqui no canal, beleza? Então é muito importante que você se inscreve aqui no canal e clica no sininho, belezinha? Bom, fazia tempo que eu queria conversar com vocês aqui, estava com saudade, sabe, de conversar, ter um papo certo aqui com vocês, vocês sabem que às vezes eu gosto desses papos para ver se abre a cabeça das pessoas, para quem realmente está querendo aprender esse instrumento magnífico, né? E eu vim falar também para você iniciante, para você que já toca, então aqui o papo é para todo mundo e eu espero muito que vocês entendam o que eu vou falar agora, belezinha? Ela me pergunta muito, mas às vezes a pessoa está chegando agora, não sabe como é que funciona, né? Ou fica perdida e fica com esse tanto de coisa que eu passo aqui no canal, porque é muita coisa que eu passo no canal, né? Eu passo vídeo aula, eu passo exercício, eu passo técnico, eu passo muita coisa aqui e às vezes o cara fica perdido, tá? Então eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, tá bom? E espero que vocês compartilhem esse vídeo com a galera aqui do grupo, compartilhem no Facebook, que às vezes fica mais claro para as pessoas que entram aqui no canal também, ficarem um pouco mais centradas, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, tem muito iniciante chegando aqui no canal, né? Muito iniciante que busca uma forma de estudar, que busca querer tocar alguma musiquinha, tirar alguma coisa, né? Bom, primeiramente o seguinte, os iniciantes que estão chegando aqui no canal, às vezes eu passo uma vídeo aula de forma mais simplificada para vocês, tá? E tem uma galera avançada aqui que me segue e fala, ah, Pedrão, o seu canal está muito simples. Cara, eu vou sem prezar o iniciante, porque é o iniciante que está querendo começar esse estudo aqui, está querendo começar o instrumento. Você que já toca, já tem o conhecimento, você não tem que ficar se importando se eu passo mais simplificado ou não. Se você tem conhecimento, pega o simples e torna mais complicado, tá? Já falei isso tantas vezes para a galera que já toca há anos, anos, anos aí e fala e acha que eu sou obrigado a passar da forma que eles querem, não. Desculpa, não vou fazer isso, tá? Tem muito iniciante cheio aqui no canal e eu vou prezar sempre o iniciante, porque o iniciante é o que está abrindo a cabeça agora, quer ter uma direção. E eu falo isso não só por mim, mas por outros sanfoneiros que tocam aqui no YouTube também, tá? Então eu toco de forma simples, mas também eu passo, às vezes, uma forma mais complicada, mais completa. O problema é que vocês não veem o vídeo todo. Esse é o negócio. Gente, presta atenção. Eu passo vídeos de 15 minutos, de 20 minutos, vocês ficam preguiços de ver, porque vocês pegam só o que vocês querem, certo? Então o que acontece? Você vai lá ver o vídeo meu, né? O vídeo meu que eu passei, aí você vê só o solo. Ah, mas o solo tá muito fácil, não sei o quê. Cara, vê o vídeo inteiro, mano. Tipo, eu passo, olha só, galera, eu passo o solo, eu passo base, eu passo frases, que onde tem na música que são frases bonitas de passar, eu passo alguma técnica, eu passo falando... Gente, eu falo muita coisa que é importante, mas o cara quer só saber daquilo ali. Então, assim, fica difícil, sabe, agradar as pessoas, porque eu tento passar sempre o que eu posso na música inteira, tá? Se você for olhar os vídeos lá atrás, realmente não. Os vídeos lá atrás de 2015 e ali em 2016, eu não falava nota, tipo, eu falava mais devagar, né? Tipo, eu falava só mesmo no teclado, não falava nada de nota. Passava ali e pronto. O cara que sabia nota acompanhava. E eu percebi que tinha muito iniciante chegando e falava, ah, Pedrão, fala nota, fala nota. Aí de 2016 ali, eu comecei a falar as notas e melhorou demais. Veio muito iniciante pro canal, através da metodologia de ensino, né? Que eu passo diferente e tudo mais. Mas o cara não vê o vídeo inteiro, tipo, ele vê só o que ele quer, o que ele preza ali pra ele e pronto. Gente, isso é totalmente errado, cara. Olha, fica coisa na sua cabeça. Música não te traz ensinamento, não. Não, a música não vai te ensinar o que é uma técnica, o que é um artista, o que é um arpejo. Não vai te ensinar nada disso. Você vai ver a videoaula e vai copiar e ponto final, tá? Então, veja o vídeo inteiro, porque às vezes eu falo de alguma coisa, eu falo da técnica. Ó, a técnica é essa que eu tô utilizando aqui. Preciso aprender, mas tô falando. Ó, eu tô usando aqui uma frase de escala. Não, mas vocês veem só o solo e pronto. Acabou, acabou. É isso que vocês querem, ponto final. Então, assim, eu não vou ficar mais esquecendo a minha cabeça, um comentário, tipo, ah, você não passa vídeo assim. Cara, eu não vou mais, tipo, vou bloquear mesmo, eu vou, sabe? Porque não tem lógica. Você quer ver o trem? Veja o vídeo inteiro, mano. Ah, mas eu tenho preguiça. Desculpa, cara. Tipo, então vai procurar alguma outra coisa que te agrade. Porque as minhas videoaulas são grandes, cara. É grande porque eu passo tudo. Eu passo base, eu passo pegada, eu passo técnica, eu passo solo, eu passo frase. Eu passo tudo da música, cara. Isso dá trabalho, velho. Dá trabalho tirar a música, dá trabalho fazer as minhas coisas. Eu não posso um vídeo de 5 minutos lá não e pronto, não. Saca? E os caras não dão valor. Tipo, cara, cansei. Tipo, ó, cheguei num nível que, ó, cansei. Tipo, vou passar quem quiser ver, quem quiser ver, quem quiser ver, quem quiser ver. Pode até estar sendo um pouco arrogante da minha parte. Mas é porque vocês não estão aqui desse lado de cá. Vocês estão daí. Então, peço mil desculpas à galera que já toca. Mas, cara, eu vou prezar os iniciantes, velho. Vou prezar mesmo os iniciantes. Vou prezar mesmo porque eles, sim, têm interesse de pegar tudo. E se eles não dão conta, eles vão procurar um caminho que vão dar conta. Tá? Então, para os iniciantes que estão chegando aqui no canal, eles sejam muito bem-vindos, tá bom? Vocês podem ter certeza que aqui eu passo tudo na forma mais simplificada para vocês. Tá? Que vocês consigam tocar de forma massa, de forma tranquila, de forma bem. Que vocês podem fazer bonito. Porém, se vocês querem mais complicado, eu também passo. Eu passo sempre quando tem um solo que eu acho que vai ser simples. Eu posso simplificar ele e, às vezes, passar ele mais difícil depois. Né? Então, eu sempre tento agradar as duas partes ali. Só que, às vezes, fica difícil porque o cara não vê o vídeo inteiro. E isso que me incomoda. Porque, se você vê esse vídeo inteiro, às vezes, você entender. Assim, nossa, Pedrão, passou essa parte aqui, ó, quase no final do vídeo. E não, você fica lá pulando. Tipo, ah, a parte... Aí você vê o desenho do YouTube lá, você vê o do baixo, você vai para o baixo. Ah, você fica pulando. Então, você perde muita coisa. Ah, Pedrão, mas não tem tempo de ficar vendo lá 15 minutos de vídeo, não. Então, beleza, não tem problema. Só quero que você saiba que, se os meus vídeos são grandes, de mais de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, não é para ocupar o seu tempo, não. Tá? É para te ajudar. Se você não tem tempo ou não, critério seu, meu amigo. Tá? Mas eu quero que você põe na sua cabeça que eu sempre faço o meu melhor. Cara, eu tenho que tirar o tudinho para vocês. Para vocês poderem tocar tudo na música. Tá? Então, por favor, se você não está achando que você está... Ah, isso está muito difícil ou porque eu estou simplificando demais, cara. Você não é obrigado a ver o vídeo. Tipo, não vê. Ah, se a videoaula não me agradou. Não vê, cara. Deixa o dislike lá. Pronto, morreu o assunto. Tá? Então, veja o vídeo todo. Só isso que eu peço. Veja para você ver, para você entender. É tão simples. Se você não tiver tempo, depois que você tiver um tempinho, você vê. É só o que eu peço. Tá? Porque comentário, tipo, desse que eu estou falando agora, eu vou rejeitar mesmo. Não vou responder. Porque não tenho tempo mais. Eu passo vídeo todos os dias para vocês aqui. Sabe o trabalho que dá para fazer isso. E eu tenho o meu curso, que eu dou sempre atenção para os meus alunos. Os meus alunos são muito importantes para mim. Entendeu? Então, o foco é neles. Mas eu não deixo vocês aqui sem vídeo. E tipo, tem uma galera que só entra para pedir. Pede, pede. Cadê o respeito? Cadê a humildade? Sabe? De falar. Ô, Pedrão. Tudo bem, cara? Sou seu fã. Ô, Pedrão. Gosto muito do seu trabalho. Mas não. Já chega pedindo. Pede, 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 pede. E não sabe? Não respeita. Esse tipo de pessoa também, ó. Vou cortar. Não quero mais. Você acha que eu sou o quê? Para o mandato de você. Não. Negativo. Tá? Então, a pessoa que é humilde. A pessoa que tem o meu respeito e a minha admiração. Ela vai poder pedir. Sempre que ela fizer. E o que eu puder ajudar ela, eu vou ajudar. Tá? Agora, essa galera aí que é só para pedir. Ai, pedir o quê? Desculpa, cara. Ó. Não. Porque você sabe o trabalho que dá para tirar uma música. Completinha. Com base. Com frase. Com baixo. Passar aqui para vocês. E botar tudo isso em dia. Não está tanto que é difícil fazer isso. Mas, tipo, a galera não dá valor. É só saber de música, 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 música. E, infelizmente, eu não tenho mais como, sabe? Ficar coçando minha cabeça com isso, não. Então, eu vou deixar. Vou seguir o meu fluxo de vídeos todos os dias. Vou importar mais com os iniciantes. Tá? E a galera que é mais avançada. Que eu sei que são amigos. Que, sabe? Gostam do meu trabalho. Vocês vão ter sempre o meu respeito. Tá? Mas essa galera de mimimi, ó. Não quero nem saber mais. Estou fora. Então, pessoal. Esse vídeo aqui é para falar sobre isso. Tá? Para vocês entenderem. Que é muito difícil fazer um vídeo todo dia, cara. Todo dia eu fazer vídeo. Tem shows. Eu viajo. Eu pego extra. Tenho que deixar dois, três vídeos gravados. Então, assim. Eu peço a vocês paciência. Para ver todos os vídeos. Vejam o vídeo completo. Para vocês entenderem. Tá? E quando vocês forem fazer pedido de música. Primeiramente. Não chega a pedir, não. Tipo, na cara de pau. Se apresenta. Fala. Ô Pedrão, tudo bem? Sou de tal lugar. Sou o quê? De admitir. Se apresenta, sabe? Não precisa falar que gosta de mim, não. Fala que não gostava de nada. Pode falar. Mas se apresenta. Seja um cara apresentativo. Uma pessoa apresentativa. Fala. Ô Pedrão, tudo bem? Boa tarde. Boa noite. Meu nome é tal. Eu gostaria de tentar pedir a música tal. Tem como. Já não chega mandando, não. Porque você não manda em mim nem a pau. Eu faço isso porque eu gosto. Porque eu sou para mandar de ninguém, não. Tá? Então eu só peço o respeito de vocês. E que vocês vejam os vídeos. Vocês entendam como eu faço. Porque tem uma galera chegando aí e fala. Nossa, o vídeo é muito grande. E nossa, eu não entendo nada. Por isso mesmo. O vídeo quando eu passo, eu passo justamente por isso. Eu passo solo. Passo base. Passo alguma frase, se tiver. Passo baixo. Passo encaixando. Então eu passo a música completa para você poder tocar. Beleza? Eu estou falando um pouco sério aqui. Porque chegou num limite que, bicho, não dava mais para. Estava entalado aqui, cara. Ó, ó, ó. É porque meu WhatsApp, vocês não veem. Mas meu WhatsApp é cheio de gente pedindo. É só pedição. Só pedindo, pedindo. Para falar oi. Para falar boa tarde. Bom dia. Boa noite. Meu nome. Não. Não fala não. É só pedindo, achando que manda. Não, você não passou a música que eu pedi lá para você. Cara, desculpa. Não vou fazer. Tá ligado? Você não se apresentou. Você nem falou comigo direito. Você já chegou pedindo. Cara, não é assim, mano. Tá? Então tem um pouco mais de humildade. Que é o que a gente precisa nesse momento. Humildade para todos. De ser unidos, né? Não pensar só na sua cabeça. Pensar só em você. Pensar no próximo. Pensar no iniciante. Pensar quem está começando. Que isso é o que importa. Certo? E aqui no meu canal, cara. Eu sempre tento agradar a todos. Todos, todos, todos. Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue. Eu sinto muito por isso. Mas eu sempre tento fazer o meu melhor. Eu quero que vocês entendam isso. Sempre tento fazer o meu melhor por vocês. E ó, deixar uma coisa bem clara também. Os meus alunos são os mais importantes para mim. Então, entre um pedido do meu aluno e um pedido da galera. Eu primeiro os alunos. Depois da galera. Certo? Porque eles sim tem prioridade comigo. Tá bom? Então pessoal, eu estou falando esse vídeo um pouco sério com vocês. Porque eu estava querendo falar mesmo. Estava querendo desabafar. Espero que vocês entendam esse lado meu. Não estou querendo ser rude com ninguém. Grave com ninguém. Eu estou querendo ser apenas sincero. E falar a minha parte do que está acontecendo. Para vocês poderem entender. Tá? Tá certo? E eu espero que vocês entendam. Vocês possam apoiar isso aí. Tá? Essa é a minha visão de o que está acontecendo aí. Tá certo? E logicamente você vai fazer isso como? Deixando o seu like. Tá? Se inscrevendo aqui no canal. Beleza? E eu espero muito, muito que vocês entendam. Belezinha? Galera, muito obrigado. Valeu. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De eu ter desabafado aqui com vocês. Se inscrevam no canal que é muito importante. E deixar um recado muito importante também. Certo? Nós estamos fazendo uma rifa de uma sanfona italiana. Tá? Se você quiser participar. É só vir aqui no link da descrição do vídeo. Tem um grupo do Pedro é um sanfoneiro. Você entra lá no grupo e fala. Ô Pedrão, eu queria participar da rifa. Como é que eu faço? Tudo mais. Que a gente vai entrar em contato com você. O Adriano vai falar com você e vai explicar tudo como funciona. Tá bom? E a gente tem alguns nomes aí. Então corre que dá tempo. Beleza? Galera, é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Desculpa o desabafo. Tá? Mas eu precisava fazer isso. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Iniciantes. Meus queridos alunos também. Que vocês moram aqui no meu coração. Sabem disso. E até o próximo vídeo.